O Renato vai se curvando tudo ali. Ele está só para o avião. Está aqui. Nossa, vai, vai. Pega mais e puxa. Pode. Espera demais. Está aqui o avião. E resta uma preenha, coitada, tem que soltar Eu já mostro, meu filho Como é que é, ó Ah, ele pegou aqui Ela vai se bater, vai se arrascar mais ainda Segura aqui Nossa, eu falei Cora, eu falei Cora, eu falei Cora, eu falei